Música E aí galera, beleza? De nada com vocês, hoje nós vamos começar aqui um desafio bem legal De algumas rampas sensacionais e desafiantes aqui no jogo E nós vamos fazer esse desafio com heróis, né? Pra mudar um pouquinho, colocamos aí alguns heróis e alguns vilões aí pra tentar Vocês viram aí no início aí como que a rampa é bem difícil E eu vou começar aqui com o Deadpool que tá tocando seu violão sensacional, olha aí Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui Será que eu vou conseguir completar o desafio? Só vamos, calma do Andy Verde Aí os vilões e os heróis, vamos ver se eles vão conseguir Bom, comenta aí qual você é mais fã Eu sou mais fã do Homem-Aranha Bom, na primeira o Deadpool não conseguiu Ele vai pra segunda tentativa, duas tentativas de cada, hein? Hum, arrapei muito Vai pegar tanta velocidade Vai Agora vai Ai, a moto tá indo pro lado Meu Deus, eu passei Onde a gente tem que cair? Cara, talvez a gente não consiga, hein? Ah, passou muito longe Não deu para o Deadpool Agora o Duende Verde vai para a sua primeira tentativa Vamos ver se ele consegue Passar naquelas argolas ali É bem difícil porque você tem que controlar a moto Como eu disse Como eu disse, comenta aí Para qual você está torcendo Você viu que tem o Loki, o Vegeta, o Thanos O Homem-Aranha Vamos ver qual deles vão conseguir Ou talvez nenhum deles consiga Que na verdade sou eu Errou, errou O Duende Verde não conseguiu Segunda vez do Duende Verde Que faz parte do time Dos vilões Vamos ver se ele consegue agora Vamos lá, calminha Oh, desceu Tem que pinar a moto Senão ela não passa Ah, agora passou Nossa, passou Mas ele bateu no pneu de curva Uau E a moto está voando Mano, é muito difícil, galerinha Muito difícil Parece ser fácil, mas não é Então o Duende Verde fracassou Nas suas duas tentativas Bora para o próximo Bom, é a vez de mais um vilão Dessa vez o Wilson Fisk Quase não saiu O rei do crime Olha o tamanho dele Na moto, mano Olha os dois ali que não conseguiram Esse peso dele aqui Vai complicar um pouco Vamos ver se o Wilson Fisk Nossa, não está saindo Vai sair Vamos lá Vamos ver se ele consegue Dá empinada, Wilson Wilson Rei do crime é mais fácil Vai Oh, é muito difícil Meu Deus do céu É muito difícil, cara Bora tentar a segunda vez Segunda vez Do rei do crime Vocês viram aí Que é bem complicado Às vezes a moto Sobe muito E bate naquela virada Às vezes ela não chega E muitas das vezes Ela fica torta Ai, tá vendo? Tá vendo essa virada? Ai, maldita Essa virada é muito complicada, galera Mano Também que eu coloquei Eu coloquei 10 personagens aqui Pra fazer 10 tentativas Não deu para o Wilson Fisk Bom, agora é a vez De mais um vilão O Loki Seus chifres gigantescos E a sua moto verde Vamos ver se o Loki E a sua capa de Doritos Verde Vamos ver se ele vai conseguir Mano É muito difícil É muito difícil Passar ali, cara Você tem que calcular certinho A hora de De puxar a moto De descer Talvez a gente não consiga Mas eu vou tentar Olha o Loki Tá conseguindo Uou O Loki conseguiu Agora aterrissagem Vai, 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 vai Uou, moleque Conseguimos com o Loki Olha só 1x0 pros vilões Olha o chifrão dele A moto pifou Aqui não, não interessa Galera se cair vivo Ou melhor Se cair Em cima da moto certinho Ou não Interessa É cair aqui dentro O Loki conseguiu Até louco, hein Bom, já que ele conseguiu Na primeira tentativa Bora para o próximo Dessa vez eu vou com o herói Bom, agora é a vez Do Tony Stark O homem de ferro Aquele que salvou A humanidade No último filme Vamos ver se ele vai conseguir Passar pelos pereus Sei não, hein Vamos lá Vamos lá que o Loki conseguiu, hein Não, e na primeira não Nossa, foi muito mal Muito mal mesmo Mas ele tem a sua segunda chance Vamos ver se ele consegue Bora lá, galera Eu fui muito mal ali Foi sem confiança Sem saber o que estava fazendo Talvez agora a gente consiga Vamos lá Pegar Força aqui Puxou Parece que vai Desce, desce, desce Meu Deus Bateu, cara Mano, essa viradinha É difícil demais Você viu que eu bati Na viradinha Caraca Caraca O homem de ferro Fracassou Bom Agora é a vez De mais um vilão Agora é a vez Do Coringa Será que o Coringa Consegue Não está nem o Batman Aqui para disputar com ele Quem sabe na próxima Vocês podem comentar aí Qual o herói Que você gostaria de ver No próximo desafio E a gente pode Colocar Quem sabe, né Herói ou vilão Vai Vai, Coringa Pegou força Acho que o Coringa vai Não vai vir Vai bater Não Nossa, cara Parece que tem hora Que a moto não vai Ah, não acredito Bora Para o segundo Será que só O Glock Que vai conseguir, cara Rapaz Vamos ver, hein Bora Puxou Ih, desceu 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 Conseguiu passar Nossa Foi muito torto Cara Vamos ver se a gente consegue E cair mesmo assim Nossa O Coringa não conseguiu Dessa vez Agora É o Vegeta O Vegeta Que é um anti-herói, né Não sei Como classificar Ele era do mal Ficou do bem Depois era do mal Não sei Não entendo Vamos ver se o Vegeta consegue Importante ele conseguir aqui Vamos lá A moto tem que estar retinha Vai, Vegeta Não Nossa Não conseguiu nem passar A argola Vegeta Oh my goodness Bora de novo Viu que o desafio É bem complicado, galera Só O Loki Que conseguiu completar Vai, Vegeta Vai, Vegeta Não Ia passar Cara Você viu Ai, vamos ver se a gente consegue cair Vamos ver Vamos ver Vai, 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 vai Uou Seguinte Vai valer meio ponto, hein Vai valer meio ponto Porque a gente conseguiu cair Não conseguiu passar as argolas Só o Loki Que conseguiu Aqui o Loki Esperando o final Vai valer meio ponto, hein Quem conseguir assim Vai meio ponto Agora é a vez do Capitão Depois nós vamos com o Thanos E pra finalizar Com o Spider O Homem Aranha Ai, os que não conseguiram Lá embaixo Os que conseguiram Vamos ver se o Capitão Vai conseguir Homem experiente Velho Fora Hum, Capitão Quase, Capitão Faltou um pouquinho De puxar a moto Pra ela passar Pra lá Vamos ver se o Capitão Vai conseguir agora Sua segunda tentativa Acelera, Capitão Vai, Homem Não Se eu tivesse puxado Não, Capitão Vamos ver se consegue Ainda dá tempo Não, Capitão Os vilões estão ganhando Se o Thanos conseguir agora Vai complicar, hein Se ele conseguir Vai ficar difícil Não consegue nem montar na moto Mas tá aí Vamos lá, Thanos É contigo, meu irmão Vai Desce Vai Hum Nossa, cara Quase ele passa Vamos ver se ele consegue chegar Tô falando É difícil demais Porque só com a velocidade Da moto, galera Não dá É necessário Técnicas Pra que a moto Consiga pegar Mais velocidade E impulso Pra conseguir fazer Esse desafio É muito difícil Vai Desceu, desceu, desceu De novo No mesmo lugar Não, Thanos Vamos ver se consegue Se vai conseguir Pelo menos cair No alvo Não vai Bom, pra tentar salvar A fama aqui Dos heróis O Spider Por último Vai tentar Aqui Nossas duas Tentativas Passar Os Vilões Negócio seguinte Na pontuação Digamos que os vilões Estão com 10 E os Heróis Estão com 5 Então se o Spider Conseguir Pelo menos Cair lá Sem passar As argolas Será O empate Primeira De primeira Spider Não Cara Quase Deu Spider Quase Você conseguiu Mas tem a segunda Tentativa O Homem-Aranha Conseguir passar As argolas E cair Os heróis Vencem Porque passarão Por 15 pontos Não Perderá Vai Quase deu Uou Ele conseguiu Uou Mano Caraca Ele bateu Na roda Ele bateu Na roda Quase Conseguiu Mas ele Conseguiu Completar As argolas E o negócio É o seguinte Essa disputa Galera Ficará Empatada Porque Foram 5 pontos Por ter passado As argolas É bem difícil Passar as argolas Então A disputa Ficou Empatada Entre os heróis E os vilões Então digamos Que o Spider Conseguiu Passar as argolas O Vegeta Passou Mas não conseguiu Completar Mas caiu No alvo Calma Calma Spider Calma E o Loki Conseguiu Completar Ela inteira Então o desafio Vai ficar Pra próxima Pista Num próximo vídeo Se inscreva E é nóis E é nóis Valeu Fui Pô Desviou Toma